Eu sou Alex Catarino e falarei um pouco sobre a identidade visual da reedição do livro Entre os Cupins e os Homens, de Og Francisco Leme. O projeto gráfico dessa nova edição foi desenvolvido pela empresa Lentine Editorial, que criou uma nova capa baseada nas capas de romances distópicos, devido ao fato desta clássica obra do finado professor Og Francisco Leme apresentar o grande dilema de que, por um lado, temos a defesa da liberdade individual e, por outro, os riscos de, mediante modelos intervencionistas na sociedade, na economia e na política, de sermos reduzidos a meros animais gregários, como abelhas, formigas e cupins. Acompanhe o Instituto Liberal para saber mais sobre a reedição desta obra.